Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Já comecei meu dia faz tempo. Hoje o André está em casa, ele não quis ir para a escola hoje. Aí eu decidi deixar ele em casa. É que todo dia, dia todo fora de casa, ele deve estranhar mesmo. E hoje deixei ele ficar em casa, está ali comendo, tomando seu café da manhã, que daí acabou que levantou mais tarde. Já era quase 10 horas quando eu fui pegar ele lá com o Léo. Dessa semana o Léo está trabalhando à noite, então é claro que o Léo está dormindo. E eu para aproveitar um pouquinho amanhã, comecei a ler esse livro aqui. Quem lembra de quando eu comprei? Faz tempo. Não tinha tido tempo ainda de ler, mas agora mesmo não tendo tempo, eu estou me tirando um tempo para ler. Por quê? Porque ler livro, além de ser muito bom, é uma coisa que eu adoro fazer. Esse livro é em italiano, então vai me ajudar ainda mais a desenvolver a língua. Porque italiano não tem segredo. O italiano se fala do jeito que se lê. Se você leu, é daquele jeito mesmo que você vai falar. Então a leitura e a pronúncia é quase que a mesma coisa. Então vai me ajudar muito a desenvolver mais o meu italiano. O Pietro está falando super bem, mas é aquilo que eu falo. O Pietro está em imersão todo dia. O Léo já era fluente, agora está melhor ainda, porque ele também convive mais com a língua. E eu convivo menos, né? Só quando eu encontro alguém ou alguém vem aqui em casa, que daí eu falo italiano. Procuro falar, né? E em casa, é claro que a gente conversa bastante, mas ainda é pouco pro meu desenvolvimento. Eu quero ir pra uma escola, mas não parei pra pensar ainda em relação aos horários. Por causa dos horários dos meninos e por causa do horário de trabalho do Léo. Então uma coisa bate, a outra não. Mas mais pra frente eu vou encontrar uma escola que os horários sejam flexíveis pra todo mundo. E aí decidi começar a ler. É uma história bem bonita, é um romance. E é engraçado que quanto mais você emerge na língua, mesmo que você não conheça algumas palavras, mas com o desenrolar da leitura você acaba entendendo o significado daquela palavra. Pra quem nunca estudou italiano, parece ser um mundo, né? Assim, uma língua extremamente difícil. Mas não é. Não é difícil. É mais difícil a pronúncia. Então, quero ler bastante. Comecei a ler. E eu leio muito rápido. Então, se eu tiver tempo, se eu tiver não. Se eu me der tempo, em 15 dias eu leio esse livro. E aí eu conto pra vocês a história. Por enquanto, tô só no começo. Então não tem como me basear ainda. É mais mesmo pra desenvolver italiano, né? Agregar ainda mais. Mas, chega de papo, né? E vamos pro que realmente importa. A pintura do quarto. Está estacionada, porque o Léo dormindo de dia, então não tem como trabalhar. E depois que ele levanta, já é hora de buscar os meninos, é hora de dar comida. E já anoitece, e aí não tem como pintar no escuro. Mas acredito que aí no decorrer da próxima semana eu já consigo finalizar a pintura do quarto. Eu tenho que dar mais uma de mão em todo o quarto. E finalizar atrás do guarda-roupa, que é o que falta. E aí, cuidar dos rodapés, né? E finalizar, puxar aqueles buracos que eu comentei com vocês. E cuidar do chão. Até porque eu não tô com muita pressa, porque as coisas que eu comprei pro quarto, algumas não chegaram ainda. Vão chegar na primeira semana de fevereiro. Então, eu não tô com pressa. Claro que eu queria entrar lá no meu quarto e ver tudo prontinho, mas não é assim que as coisas acontecem. O que eu vou fazer hoje? Eu vou começar a pintar as mesinhas de cabeceira. Sim, as mesinhas de cabeceira serão brancas. As mesmas que eu tenho, mas que eu vou pintar de branco. E aí, o toque de cor vocês vão ver quando eu for fazer a decoração final do quarto, como é que vai ficar. Então, vamos lá pra sala. Eu já trouxe uma, né? E vou começar a pintar. Os pés eu não vou pintar. São pés lindos e vou manter eles no tom amadeirado do jeito que é. Mas o restante do móvel eu vou pintar. Trouxe ela pra cá e eu ainda tenho que limpar. E vou dar uma leve lixada, porque esse aqui é bem brilhoso. Então, eu vou dar uma lixadinha pra deixar um pouco mais opaco, tirar um pouco desse verniz que tem. E eu vou usar essa tinta chalk paint que eu comprei. Vamos ver se é boa. Paguei 7 euros, mas na Amazon tá 17. Eu comprei lá na Action e paguei 7. Então, o preço tava bem bom. Junto com a tinta, eu já comprei... Eu comprei os pincéis pra usar. Eles são extremamente macios. E comprei essa bandejinha com um rolinho pequenininho. Agora que eu vou pintar, então, pra colocar minha bandeja grande, era muito espaço pra pouca tinta. Aí decidi comprar essa aqui. E comprei assim porque era mais barato comprar assim do que só a bandejinha. E aqui. Ai, Grama, você vai pintar esse móvel tão bonito? Sim. Vou pintar porque senão o quarto vai ficar muito carregado. Quando eu for fazer a decoração final, eu quero mostrar tudo prontinho pra vocês, vocês vão me entender e vão me dar razão por mudar a cor deles. Porque senão vai ficar muito pesado no quarto. Mais tarde eu vou mudar a cor da cômoda também. A cor do guarda-roupa, mas por hora não. Por hora serão as mesinhas de cabeceira as primeiras que eu vou mexer. Aqui, eu vou ver se eu tiro esse... Se é fácil de tirar e não estraga, né? Esse detalhe aqui e vou manter ele assim, nessa cor. E o puxador eu vou manter o mesmo também nesse tom, pra combinar com os acessórios que vai ter no quarto. Então, eu só vou pintar a base de branco e não vou comprar puxador novo. Vou usar esse aqui mesmo porque eu gosto desse estilo de puxador e pra manter a originalidade da peça. Já que eu vou trocar a cor dela. Os pés são lindos, né? Então, nos pés eu não vou mexer. Estou aqui no meu cantinho da bagunça. Não tem jeito. É aqui que virou o nosso depósito. Tudo. Tudo acontece aqui nesse espaço. A Tchauque Pente diz que não precisa lixar, né? Mas eu vou dar uma leve lixadinha pra não fazer retrabalho depois. Que nem eu fiz nos outros armários. Também não precisava, mas eu lixei e tirei um pouquinho de brilho. Pra tinta viria um pouquinho melhor. A pergunta que eu vou usar depois. Queria tirar, né? Mas acho que eu não vou conseguir. Porque isso aqui é super colado. Então, eu só vou limpar bem depois que eu lixar. E pinto também de branquinho. Ou então eu faço só o contorno aqui. E mantenho aí. Vamos ver o que eu vou fazer. Aí, pra lixar, uma lixa bem fininha. Tô usando aqui uma 180. Vou colocar uma lixa pra não. E copiar meus dedos. Tchau, 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 tchau. Olha só, parece que não tem tanto verniz. Mas é só lixar pra ele aparecer. Aí, peguei um pouquinho de água morna. Pra ir tirando esse excesso de pó. Podia usar lixadeira? Podia, mas aí a lixadeira faz muita sujeira e espalha pela casa toda. Não é intenção agora. E esse aqui já tinha umas manchas, então vai ajudar a esconder essas manchas feias que tinha. Já apliquei a primeira de mão aqui e não gostei. Não gostei da textura da tinta. Eu sou muito chata, digamos assim. Não é qualquer coisa em relação à pintura que me agrade. E eu não gostei dessa tinta. Pra começar, ela não é tão branquinha quanto eu gostaria que fosse. Ela é meio um branco encardido. E o resultado é péssimo. Fica, parece que é meio granulado. E os acessórios que eu comprei eram os que eram pra usar com esse tipo de tinta. Então, ainda bem que eu paguei baratinha a tinta. 7 euros. Eu até falei pra lá, eu vou comprar pra testar. Mas não gostei. Não gostei mesmo. Então, eu vou passar o desgraçador pra tirar. Eu já tinha passado aqui dentro também. Não tem uma cobertura igual aquela outra que eu pintei os outros móveis. Que é o que eu vou pintar esse aqui também. Não adianta. Quando eu não gosto, não adianta tentar de novo. Porque eu sei que não vai dar certo. E pode ser que muitas pessoas gostem do acabamento dessa tinta. Mas eu, por hora, não gostei. Nem é que eu tentei fazer caseira. Muito menos essa comprada. Ou eu tô usando nos móveis errado. Mas não é possível, né? Porque os vídeos que eu vejo é usando nesses móveis. Apesar de que os que tem um acabamento perfeito, não é essa tinta que elas usam. Elas usam outro tipo de tinta pra outro tipo de acabamento. E usam e passam. E elas pintam com a máquina, né? Não pintam na mão. Eu sei que tem muitas que vão me criticar. Mas gosto é gosto, né? Não gostei, não gostei. E pelo jeito sai com facilidade. Então, vou passar as primeiras de mão com o restinho que eu tenho da outra. E daí eu compro outra lata pra pintar esse e a outra mesinha em cabeceira. Agora eu vou jogar fora essa tinta aqui. Lavar as minhas ferramentas. Pra começar a pintar com o outro. Ó, até a parte que ele já secou aqui, ó. No rolinho sai com muita facilidade. Então, se for pra eu gastar meu tempo em uma tinta, que depois eu vou passar a unha ou limpar e ela vai sair. Então, vamos evitar isso. Já peguei meu esgraçatore, uma buchinha. Pra tirar bem essa tinta. E não adianta. Não vou insistir porque, como eu falei, eu só vou perder meu tempo. Então, vamos lá. Oi, gente. Já se passaram uns dois dias, pelo menos. E eu não mexi em mais nada aqui. Por quê? Porque eu fui ver a minha tinta e tinha acabado. Tem só um restinho aqui no fundo da lata. E pra mim, a melhor tinta pra pintar esses móveis que eu encontrei até agora é essa tinta aqui. Ela se chama Max Meier Esmalto Paco Base Água, né? Então, ela é pra madeira, ferro e plástico. E a pintura fica perfeita. Não tem cheiro, seca rápido. Só que não é uma tinta barata. Essa aqui de 750 ml, eu paguei 23 euros. Aí, como eu vou precisar de muito mais tinta, porque não é só esses móveis que eu vou pintar, eu decidi investir em dois litros. Só que, como o Léo tá trabalhando durante a noite, então ele dorme durante o dia. E eu acabei comprando pela Amazon, porque eu comprei ontem, chegou ontem a tinta. É a mesma, só que dois litros. Dois litros dessa tinta é 60 euros. É caro, bem caro. Mas é a única que dá certo, a única que fica com o acabamento perfeito. Então, vale a pena investir em uma tinta que vai me dar um bom resultado, do que eu ficar comprando tintas ruins, perdendo meu tempo, perdendo dinheiro, e não ficando um resultado que me agrade. Não comprei de dois litros, porque, além das mesinhas de cabeceira, eu vou pintar os armários, tem que terminar de pintar a ilha, que eu ainda não acabei. Tem várias coisas em madeira que eu tenho que pintar aqui em casa. Eu tenho que pintar a parte ali que fica guardada essa parela. Também é tudo em madeira e eu vou usar essa tinta. Aí, chegou ontem. Acabei que ontem eu não vim pintar, porque eu recebi visita. Então, eu fiquei preparando alguns quitutos para recepcionar a nossa visita. E não mexi com pintura. Ela tem um excelente rendimento, tanto que, com duas latinhas dessas, eu pintei os dois armários ali. E foram cinco de mãos em cada armário. Pintei o da ilha. Pintei todas as prateleiras da cozinha. Tem mais umas prateleiras aqui, umas madeiras que eu pintei, que eram para fazer prateleira e eu mudei de ideia. Então, é uma tinta que rende muito. Valeu super a pena investir nessa tinta agora. E eu estou usando o branco opaco, que é o branco sem brilho. E ela é bem versátil, essa tinta, tanto que ela até adere em plástico. Eu vou fazer uma boa limpeza no ar condicionado lá do meu quarto, só que ele está muito amarelo. Se caso eu não conseguir branquear ele com um esgraçador, que é super forte, eu vou pintar com essa tinta. Ela não tem um cheiro forte, um cheiro bem agradável. Praticamente neutro, tanto que eu vou usar, eu uso agora, né, no inverno. A gente quase não abre a casa e eu não tenho problema com o cheiro. Depois, se eu me lembrar, eu vou mostrar para vocês as duas plantinhas que eu ganhei da nossa visita. A visita que veio aqui em casa é a mãe de um coleguinho do Pietro. Eles são muito ligados, os dois meninos. E aí eu convidei eles para vir tomar café aqui em casa ontem. E preparei torta, pão de queijo, para nós tomar café. E foi uma tarde bem gostosa. quando eu for lá na casa deles, eles moram aqui, eles moram em casa, né, tipo suas vilas, assim. E lá tem animais, tem galinha, pato, ganso. Aí quando nós for lá, eu gravo um pouquinho para compartilhar com vocês. A nossa vida social está sendo bem mais ativa aqui na Itália do que quando nós morávamos no Brasil. A cobertura dessa tinta é outra. É maravilhosa. A cobertura dessa tinta é muito boa. Então, é a que eu mais gostei, como eu falei até agora. A textura dela é boa. Ela espalha bem, mas não é aguada. É uma tinta pronta para uso. Você não precisa colocar água, nada nela. Ela já vem prontinha para usar. E o resultado é ótimo. Eu já fiz algumas pesquisas referentes à marca. E por hora, só tem elogios onde eu pesquisei. Essa marca tem no Brasil. A Max Mayer, ela é mundial. Então, provavelmente essa tinta aqui também tem no Brasil. Se caso vocês forem pintar algum móvel e quiserem testar ela, eu super indico. E tem que ser uma de mão bem fininha. E agora, tem que esperar secar. Eu dou mais uma. Espera secar. Aí, o lixo. passo mais uma. Espera secar. Dá mais uma. E daí, vê o resultado final. Se precisa de mais de mão ou se tá bom. São bem fininhas as de mãos de tinta que tem que dar para a cobertura ficar boa. Senão, se você passa uma mão muito grossa logo de cara, o acabamento final não fica bom. E tem que dar uma lixada assim nos móveis. no caso, se for usar essa tinta, tem que lixar. Não tem como usar sem lixar. Porque o acabamento final não é o mesmo. Agora tem que deixar secar para daí passar as outras de mão. Passar na gaveta. já dei a primeira de mão aqui na gaveta também. Lembra que eu tinha falado que eu queria deixar natural esse aqui? Não tem como. Eu tentei pintar, mas acaba que suja aqui, vai ficar feio. Tentei tirar, ele trincou aqui. Então, decidi pintar tudo de branco. Aí vai ficar escuro, né, na madeira, esse amadeirado chocolate é só o puxador e os pezinhos. Os pezinhos eu tenho que substituir aquele ali por um outro que eu tenho porque ele está muito feio, está descascado. E eu tenho um verniz aqui que eu acho que eu vou acabar passando nos pezinhos para dar um brilho nesses pés. Mas por hora a primeira de mão está ok. Enquanto eu estou lá mexendo com a pintura, o Léo veio só tirar os taquinhos que tem aqui. E já descobriu uma surpresa, né, Léo? É. Quando acabaram colocando argamassa assim, para preencher e não esperaram secar direito e daí afundou e agora está tudo solto e tem a poeira só. Por isso que levantava pó demais quando eu varri aqui. Então agora o Léo vai tirar tudo que está solto que está mais baixo que é um pedaço bem grande aqui nos pés do quarto, fica aqui embaixo nos pés da cama. Acho que vai dar um metro quadrado, né, Léo? É. Tem que tirar tudo, não sei, vamos colocar uma massa, um cimento embaixo para secar, depois vem com a cola, passa em todas as madeirinhas e vai colando no piso, não é Léo? É. Esse é o jeito certo, porque aqui é mais fundo. Olhando assim pela câmera do celular vocês não conseguem ver. o vão, ó. E eu vindo de lá da porta para cá a gente enxerga bem o desnido. Como a gente está em função de arrumar esse quarto então vamos arrumar o piso também. O piso já está bem gasto, bem velhinho, mas por hora vamos restaurar ele e aí ele vai ficar por uns bons anos, né, Léo? É. Aí mais tarde a gente troca. E é um piso fácil de manter limpo. Ele só tomar cuidado. O Léo vai fazer esse processo enquanto eu vou na pintura. Aqui no móvel eu já dei a segunda de mão, já está seco, mas eu vou esperar um pouco mais para eu dar a primeira lixada. Eu passo com uma lixa 180, só porque realmente precisa, né, entre as de mãos de tinta no móvel de madeira você tem que sempre lixar. E aí vou deixar mais uma meia hora para secar bem para daí eu dar a lixadinha tudo para ele pintar de novo. Enquanto isso aqui vai ficar bem seco eu estou fazendo outra coisa. Enquanto a tinta seca eu estou mexendo aqui na guarnição da porta da cozinha. Quem lembra que aqui era preto? Aqui do outro lado ainda é, eu já mostro. Então eu passei o removedor de tinta e consegui tirar a maior parte. E o que eu estou fazendo agora? Estou lixando com uma lixa sem já estou aproveitando e fazendo o acabamento aqui do lado onde eu tinha passado massa já estou lixando também e daí eu lixo bem aqui e vou passar aquela tinta de madeira aqui. Do outro lado eu coloquei um acabamento deixa eu tirar a escada aqui que daí eu mostro certinho para vocês. eu coloquei essa madeira aqui que era lá do meu quarto eu tirei a guarnição da porta e coloquei aqui. Por que que eu coloquei aqui? Porque aqui tem a cerâmica quem lembra que tinha cerâmica aqui então não tinha como passar massa porque não daria certo aquela em cima e aí essa madeira deu bem certinho aqui e claro vou pintar ela toda de branquinho para ficar tudo branco esse espaço. Preenchei aqueles vão com massa deu bem certinho só que agora para deixar lisinho para eu retocar a pintura não tem jeito faz muita sujeira. Tchau, 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 tchau. Eu continuo aqui na função dele já tirou vários nós vamos ter que raspar atrás aqui isso aqui é puro cimento nós vamos ter que tirar tudo para recolar depois quando nós tirar todo esse cimento que está podre daqui colocar um novo aí o Léo está com a sua régua lá para saber o nível mas não mas não dá para mexer muito porque senão vai ter que tirar do quarto tudo né Léo é mais ou menos nivelar e depois tirar esse é acabou que soltou tudo aí vamos limpar tudo aqui limpar toda essa madeira aqui colocar um cimento novo deixar curar para daí colar o piso e já que eu estou na função de lixar aqui vou fazer sujeira de uma vez só lembra que eu falei que eu tinha emassado os rodapés aqui para não usar rodapé mais ó ficou assim esse foi o resultado agora eu lixei tá retinho e depois eu vou retocar a tinta nessa parede que já está tudo manchado do riscado das crianças esfregar e e aqui daí eu vou transformar essa próxima semana esse espaço aqui né aqui eu terei vou colocar prateleiras lembra que eu falei acho que um dois vídeos atrás eu falei que eu ia fazer esse projeto acabei que não fiz porque os parafusos eram muito compridos aí fui mexer no quarto e aí já mexi nos rodapés e agora vou finalizar tudo para a semana que vem fazer e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.